Música 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 Mas bem, amor, o infeliz O eterno amor Te amei Me amei Música Com paciência Este Minha Minha vida veio, em que eu peguei, eu só queria nos contigo, volta já, para o lar de quem tem a vida. Em seu lugar, esquece bem-me os braços de Deus, a esperança está passando de novo para você. Aqui em seu lugar, aqui em seu lugar, Jesus está sorrindo para você, para você. Ouça a voz do Espírito, levando a seu coração, hoje o vento diz a casa que se traz seu perdão. Com a luz do Espírito, levando a seu coração, hoje o vento diz a casa que se traz seu perdão. Onde a gente se encontra, onde a gente se encontra, mas o que está celebrando é o céu que está chegando. Amém. Amém. Amém.